Fazendo parte do complexo Praia do Sol está a Avenida Beira Rio Jacinto Canoeiro. Ao meu lado está o prefeito Gersino Caetano Rosa e a obra que está em andamento, prefeito. Está em andamento, essa obra também é uma obra de 2011, nós iniciamos a construção dela no ano de 2013. Infelizmente teve um tempo parado, mas graças a Deus nós conseguimos recomeçar. E também está previsto o seu término para o final do mês de dezembro de 2015. É uma obra muito importante, principalmente porque ela dá acesso aqui da Praia do Sol, do complexo turístico do Balneário Praia do Sol, da Passarela, às margens da BR-158. A gente até está em uma luta lá, tive algumas vezes já em Cuiabá, fui em Brasília também, no sentido de buscar uma rotatória ali próximo da ponte para melhorar ainda mais esse acesso. Ainda não saiu, estamos trabalhando nesse sentido, mas eu tenho certeza que com essa obra que nós estamos fazendo aqui, logo acima ali, que é o embarque e desembarque de canoas, lanchas, jet ski, toda embarcação que trafega no Rio, vai ser muito importante essa avenida para esse acesso também ali na rampa de embarcações de canoas. Então, está previsto para o mês de dezembro, final de dezembro, a gente está com bastante homens trabalhando aqui, eu creio que não vai haver atraso e possivelmente isso vai acontecer dentro do prazo setinho. Aqui é um recurso do deputado Homero Pereira, nosso saudoso deputado federal, que também através do Ministério de Turismo conseguimos esse recurso. E da mesma forma, o Balneário, a Passarela, me sinto também muito honrado e feliz com a ajuda dos vereadores de estar realizando essa também, que é importante, via de acesso à nossa população. Qual é a infraestrutura que terá aqui na Avenida Beira Rio? Nós tínhamos um outro projeto, que era um complexo turístico Beira Rio, inclusive tem licença ambiental, nós fizemos aqui, logo acima, que todas as desapropriações necessárias para a implantação desse complexo turístico. Mas, infelizmente, a Avenida Beira Rio era uma peça que fazia parte desse complexo, nós não conseguimos captar o recurso, que é em torno de 5 milhões, para fazer esses outros empreendimentos, que seriam quiosques, mirante, academia de ginástica 2, 3, banheiros, uma série de infraestrutura, que temos o projeto pronto, mas, infelizmente, não conseguimos recurso. Com certeza, os futuros prefeitos vão trabalhar em cima desse recurso e melhorar ainda mais essa questão do lazer aqui no nosso município. Com a conclusão da Avenida Beira Rio, a gente observa que esta parte próximo aqui ao rio está sendo bastante valorizada pela administração pública. Com certeza. Se nós pegarmos aqui da Palha da Lua, do Palha do Sol, Passarela Beira Rio, a gente fizemos investimento aqui em torno de 7, quase 8 milhões de reais, e isso, sem nenhuma dúvida, é para alavancar o turismo. A gente sabemos que o trabalho é muito importante, a educação é importante também, a saúde, mas todos nós precisamos também de lazer. Então, aqui é mais um local dentro do município, já tinha outros antes, mas é um local a mais de lazer para a nossa população, e creio que vai ser um lugar de bastante, de pessoal fazer bastante caminhada, principalmente porque está aqui as imagens do rio, a tarde é bem mais fresquinho, houve aqui o canto dos passos e assim por diante. Da mesma forma que foi feita a Praça do Barbaro Vermelho, vamos também trabalhar para acabar a Praça de Giro de Nascimento e a Jardim Tropical. Então, são lugares de lazer a nossa população, que tantas pessoas gostam e, com certeza, é muito merecido. Estamos falando, então, de qualidade de vida, sem nenhuma dúvida, certeza absoluta. Com imagens de Valdivan Santos e apoio técnico de Jânio Gomes, aqui da Avenida Beira Rio, complexo Praia do Sol, Neio Ellington, para a TV Cidade.